Fala galerinha, sou o professor Jailder e hoje o vídeo é sobre probabilidade condicional. Uma questãozinha do Enem bem simples, vamos que vamos! Uma fábrica possui duas máquinas que produzem o mesmo tipo de peças. Diariamente a máquina M produz 2.000 peças e a máquina N produz 3.000 peças. Segundo o controle de qualidade da fábrica, sabe-se que 60 peças das 2.000 produzidas pela máquina N apresentam algum tipo de defeito. Enquanto que 120 peças das 300 produzidas pela máquina N também apresentam defeitos. Um trabalhador da fábrica escolhe ao acaso uma peça e esta é defeituosa. Nessas condições, qual a probabilidade de que a peça defeituosa escolhida tenha sido produzida pela máquina M? Bom, então vamos trabalhar aqui a questão dos defeitos. Vamos pegar, da máquina M ela produz 2.000 peças das quais 60 são com defeitos. Da máquina M ela produz 3.000 peças das quais 120 estão com defeito. Só que ele não quer saber o total, ele quer saber quantas são produzidas pela máquina M que são defeituosas. Então vamos colocar aqui, olha, a probabilidade da máquina M sobre o total de peças defeituosas. Então, nós temos uma razão que é, os defeitos da máquina M são 60 peças, nós temos 60, veja que aqui a razão é peças defeituosas. Quantas são defeituosas? 60 e 120, que é o total das peças. Vamos colocar aqui, 120, que são das máquinas, da máquina M, mais 60, que é da máquina M que nós queremos. Logo, nós temos 60, sobre 120 com mais 60, mais 180. Para se facilitar o calvo aqui, vamos pegar um, simplificar esses zeros. Então, aqui ó, se simplificarmos por 10, né? Vai sobrar 6, 18 avos. Temos aqui uma fração que podemos dividir por 6. Dividindo essa fração por 6, nós temos, lembra, vai se tornar equivalente, tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo algarismo. 6 dividido por 6 dá 1 e 18 dividido por 6 dá 3. Portanto, resposta certa, letra C. Até o próximo vídeo.